Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marli e a nossa aula de hoje é sobre lista de alimentos. Então, você vai pegar o seu livro de linguagem oral e escrita, abri na página 37, que juntos estaremos realizando essa atividade. Criança, é uma atividade de ordem alfabética, letras iniciais dos alimentos. Mas antes de iniciar essa atividade, eu gostaria de relembrar com vocês o nosso alfabeto. Vamos lá? O nosso alfabeto se inicia pela letra A e finaliza pela letra Z. A tia Marli gostaria que você realizasse a leitura juntamente com ela. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isso mesmo! Esse é o nosso alfabeto. Agora, nós iremos realizar a atividade. Complete as palavras da lista de alimentos com as letras que faltam. Então, aqui tem algumas palavras que está faltando letras. Letras do alfabeto. Então, vamos lá? Amora. Amora se inicia com a letra A. Beterraba se inicia com a letra B. Caqui. Caqui está faltando uma letra. A letra C. Então, coloca a letra C aí na tarefinha de vocês. Damasco. Damasco. Damasco se inicia com a letra D. Espinafre. Espinafre. Espinafre se inicia com a letra E. Então, coloca a letrinha E. Figo. Figo se inicia com a letra F. Gelatina. Gelatina. Gelatina se inicia com a letra G. Então, coloca a letrinha G. Hambúrguer. Hambúrguer se inicia com a letra H. Iorgute. Iorgute se inicia com a letra I. Coloca a letrinha I. I. Jabuticaba. Jabuticaba. Jabuticaba se inicia com a letra J. Kiwi. Kiwi se inicia com a letra K. A próxima palavra está faltando uma letra. Letrinha L. Laranja. Laranja se inicia com a letra L. Então, coloca a letrinha L. Melancia. Melancia se inicia com a letra M. Então, coloca a letrinha M aí no livro de vocês. Nabo. Nabo se inicia com a letra N. Ovo. Ovo se inicia com a letra O. Pitanga. Pitanga. Pitanga se inicia com a letra P. Então, coloca a letrinha P. Queijo. Queijo se inicia com a letra Q. Rabanete. Rabanete se inicia com a letra R. Ri. Salsão. 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 Está faltando uma letrinha. A letrinha S. Tomate. Tomate. Tomate se inicia com a letra T. Umbu. Umbu se inicia com a letra U. Então, coloca a letrinha U que está faltando. Vagem. Vagem. Vagem se inicia com a letra V. Xixá. Xixá se inicia com a letra X. Então, coloca o X. Ueife. Ueife se inicia com o W. Iaxoba. Iaxoba se inicia com a letra Y. Zabaione. Zabaione. Zabaione se inicia com a letra Z. Então, coloca a letrinha Z. Ok, crianças. Bom, crianças. Aqui tem vários alimentos. Alimentos naturais e alimentos industrializados. Lembrando que é sempre bom darmos preferência para os alimentos naturais. que faz bem para a nossa saúde. Ok? Faça com capricho. Bem bonito. Que na sexta-feira será feita a correção. Obrigadas a todos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.